Se liga nesse exercício, o Carlos pagou 30% de uma dívida e ainda falta pagar 105 reais. Qual é o valor total da dívida antes dele pagar os 30%, ou seja, ele quer saber quanto ele devia anteriormente. Vem comigo, pessoal. Se ele pagou 30% e ainda faltam pagar 105, eu sei que o que falta pagar é 70%, porque a soma tem que dar 100% aqui. Então, eu sei que 70% equivale a 105 reais. E eu quero saber o que, professor? Eu quero saber 100%, que é o total da dívida, que vai equivaler a X. E quanto maior a porcentagem, raciocina comigo, maior é o valor do dinheiro, tudo bem? Então, eu posso multiplicar dessa forma, porque elas são o quê? São diretamente proporcionais. Então, aqui vai ficar 70X, 70X é igual a 100 vezes 105. Bom, professor, aqui X vai ser igual a 100 vezes 105 dividido por 70. E olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Vou simplificar aqui para facilitar. E eu não vou multiplicar para depois dividir, porque 105 dividido por 7, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vai dar 7 vezes 15, né? 7 vezes 15, porque dá 70 mais 35, é 7 vezes 15. Então, aqui, se eu dividir, vai dar 15. E agora ficou fácil, ó. 10 vezes 15 vai dar 150 reais, gabarito letra D. Bacana, né?